MÚSICA 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 Minha vontade é abrir aquela porta Meira noite qualquer hora não me importa Minha vontade é ter você aqui Mais uma vez Pra te dizer que sinto conta do seu beijo A sol e todo o corpo que imagina ser isso E em contas de Deus seguir Mais uma vez E em contas de Deus seguir Mais uma vez Mais uma vez